A gente tá aqui com o herói do jogo hoje, um dos melhores. Você tem recebido um pouco de críticas online, principalmente por ser novo no time. Como é que isso te afeta? Você acha que isso faz alguma coisa pra você? Cara, eu acredito que eu recebi um pouco de hate, não vou dizer injusto, mas foram poucas partidas que eu não consegui performar o que eu deveria, mas eu consegui agregar pro time de diversas formas, além de impacto de kills. Eu voltando individualmente, com certeza ajuda o time, mas não é isso que tá fazendo a gente ganhar. É a gente conseguir se unir com uma equipe e ser uma equipe cada dia melhor. Essa é a Laude que a gente tá esperando ver, né? É a Laude que todo mundo conhece internacionalmente. E o que é a Laude agora pra gente? Cara, acho que vocês podem esperar a mesma Laude que vocês conheciam antes do começo desse campeonato. Provavelmente disputando pra vaga pro Masters. Acredito que a gente tá bem forte e que a gente vai vir pra buscar essa vaga. Vocês vão ser o terceiro seed, né? Entrando nos playoffs. Como é que você tá se sentindo com essa posição? Cara, sendo bem sincero, não é o que a gente esperava quando a gente voltou do Masters pra disputar esse campeonato, mas acredito que a gente teve uma resiliência muito boa no campeonato. Então, a gente vai ter muita confiança pra buscar essa vaga. Calma, Melonzinho. Salve pra você, Cunhang. Eu vou fazer essa pergunta, Aless. Primeiro, parabéns, cara, pelo jogo, pela performance. Sempre você tá amassando. Obrigado pela vitória. E finalmente vocês estão nos playoffs depois de uma sofrência. Esse jogo, cara, era um jogo que, imagino pra vocês, tinha o peso óbvio da classificação, mas era um jogo que, externamente, era a Sentinels torcendo, EG torcendo. Tinha muita coisa em volta dessa partida. Como que vocês conseguiram blindar um pouco a expectativa da comunidade, do time de vocês, de classificação, de classificar outro time? Vocês conseguiram blindar muito bem isso? Cara, o nosso psicólogo tentou blindar bastante isso, porque, querendo ou não, é a Sentinels torcendo pra gente, é a G não torcendo, é muita gente torcendo e não torcendo. E o nosso psicólogo tentou bastante barrar. Eu, ser bem sincero, tava me importando pra caralho. Cada round ali eu tava pensando. Mas, tá suave, tá ligado? Porque, eu já, pô, já tô jogando já faz bastante tempinho, tá ligado? Então, eu já tô meio acostumado com esse tipo de jogo. Era um jogo mais difícil, né? Que era um jogo de classificação, era, basicamente, uma final pra gente e pra G2. Só que, eu acredito que a gente, nosso time já se pôs em muitas situações assim e tão acostumado, então. Da hora. Cara, uma pergunta, acho que todo mundo quer saber. O que aconteceu naquele round final da Bind, que você e o QCK matam os caras na Smoke? O QCK, como foi a comunicação? Vocês acreditaram que o round veio pra vocês depois? Porque foram duas kills assim, muito rápido, cara. Como que foi o pós desse round aí? É, não. Quando eu tava nessa situação com ele, eu disse pra ele, mano, atira aí, fé em Deus, tá ligado? E aí, ele matou na última bala, daí o cara furou a Smoke, eu matei, eu disse, tamo junto por cagar, Quick. Sempre bom. Porque, querendo ou não, nos outros jogos a gente não tava fazendo nada sem treino. Não tinha uma killzinha de lado, não tinha um timenzinho. E agora voltou a sorte pra nós, né? Graças a Deus. Então, eu acredito que também é um pouco de sorte que tá vindo pra gente também. Da hora. Cara, falar da Icebox agora, porque assim, não sei se você vai concordar comigo, mas fazia um tempo que a gente não viu um mapa do time de vocês, desde o início do ano, tão sólido. Um mapa que todo mundo parece que a gente sente muito confortável. A Icebox de vocês tá se tornando, de fato, um mapa que vocês estão com mais confiança de jogar, porque a G2 tá vindo de 4-0. A gente até falou, pô, se a Loud tá trazendo mapa, é porque os caras tão muito confiantes. Como que tá essa relação de Loud e Icebox? É, ser bem sincero, esse jogo contra a G2 era um jogo bem perigoso pra gente. Porque os nossos drafts eram muito iguais. A gente tá picando muito Icebox, eles também tão picando muito Icebox. É, tipo, eles também tão picando Lotus, a gente também tá com uma Lotus legal, tá ligado? Era um jogo muito complicado pra gente. Só que, mano, a nossa Icebox é um nosso mapa muito forte, tá ligado? Contra Cloud9, realmente foi um apagão. Tipo assim, os caras tinham uma composição muito fraca e a gente não soube aproveitar essa composição deles, tá ligado? Depois a gente foi ver a VOD, eu xinguei todo mundo, eu ficava, caralho, o que é esse cara? Não sai desse amarelo! Kawa, fica no bombe, tá ligado? Tipo, e aí pronto, tá ligado? Só, aí eu disse, mano, os caras têm a mesma composição, não tem duelista, não tem uma bang forte, tipo a do Keio. Mano, é só ficar igual um animal mirando a parede, tá ligado? Aí o que aconteceu, no pistol, o Sadi já matou 3, no outro o Kawa matou 4, tá ligado? Porque, realmente, é só botar a mira nos caras. E, Lez, a gente sabe que vocês vão jogar, passando pra playoff, vocês vão jogar contra a Hunter Thieves e aí duas perguntas em uma só, tá? Primeiro, tempo de preparação de vocês é muito pouco, vocês jogam já na quarta-feira, o que talvez vocês vão focar um pouco mais? E também, expectativa, porque assim, a Hunter Thieves, apesar de não ter feito uma grande fase de grupos, me demonstra ser um time um pouco mais, é, com microplays, fade gecko em vários mapas, então, duas partes, preparação e partida contra a Hunter Thieves. Cara, eu acho que a Hunter Thieves tá um time bem melhor taticamente, tá ligado? O Boast, eu acho que deve ter feito uma boa mudança, enquanto eles estavam de férias, né, de treinamento, enquanto eu tava em Madrid. Então, realmente, é um time mais forte. Nossa preparação vai ser igual a de sempre, tá ligado? A gente não vai ter muito tempo, então vamos ter, sei lá, tentar fazer um dia de screen, outro dia de preparação, jogar muita ranked, porque essa rankeada do DNA dá muita mira pro povo, né? E vai ser isso, tá ligado? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, porque, querendo ou não, é um time que tá vindo muito forte. Eu espero que o Les dos Playoffs acorde também. E é isso. Mensagemzinha final pra torcida da Laude, que ficou o coração na boca no último jogo, cara, com você aí. Ah, espero que vocês tenham gostado do jogo, né? A C-Box deu pra o coração aliviar um pouco, não pegou nada. E é isso, rapaziada, tamo junto por torcer aí. Valeu, Les. Muito obrigado, vai descansar agora. Melão e Niang, eu vou ficando por aqui, porque daqui a dois dias tem mais jogo, tem Lauro de novo e a gente tem que se preparar. Tamo junto, Melão. Valeu por ter feito. Tchau. 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 Tchau.